Agora pessoal, agora é o teste final, a gente vai se jogar daqui de cima no trampolim ali embaixo com uma asa elytra, né mano? E vamos ver o que que vai acontecer com isso aqui então, hein? Ó, vamos lá, vamos pular, pulei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pana, meu Deus do céu, pana de cabeça! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero estar fazendo junto com vocês o maior trampolim aqui do Minecraft. Sério, eu quero construir o maior pula-pula de todos e a gente vai se jogar dali de cima, sei lá qual vai ser o tamanho desse negócio. Eu já tô aqui na minha casa, que fui eu que construí, com certeza, ó, vocês tão vendo que eu construí várias casas aqui já. Então eu tô morando hoje nessa casinha aqui, ó, até coloquei umas placas, né, pra mostrar que essa casa é minha. Olha só, apenas pessoas autorizadas, essa casa não é de um villager e é que tá aqui, né, casa do JP. Então essa aqui é a minha casa, ninguém pode entrar aqui. Já separei os itens que a gente vai precisar pra construir esse trampolim gigante, né, mano? Esse pula-pula enorme aí que se funcionar, mano, vai ser incrível. A gente vai bater recordes hoje aqui no vídeo, pessoal. Então, sério, vamos ver aqui o que eu tenho. Tá, aqui eu tenho algumas lãs, né, eu já até separei aqui, ó, cada um dos itens que a gente vai precisar. Na verdade, a gente não vai precisar de espada, né, mas tudo bem. Eu vou pegar aqui já os slimes e eu vou fazer só um bloco de slime pra gente só testar pra ver, né, como que vai funcionar esse trampolim, né? Eu vou fazer dois blocos até, vai, ó, dois bloquinhos de slime já. E agora eu vou pegar um pouco de madeira e eu vou tá indo lá fora só pra gente testar. Eu preciso de uma escada também, né, mano? Agora que eu lembrei. Vamos pegar aqui uma escada e vamos testar só pra ver se a gente toma dano de altura ao pular em um bloco de slime, né, pessoal? Que é o bloco que vai fazer a gente ser lançado pra cima, né? Então, ó, vou subir aqui um pouquinho, acho que essa altura, ó, a gente já vai tomar, vamos ver quantos corações de dano, três corações, né? Porém, eu acho, eu acredito que se a gente cair em cima de um bloco de slime, a gente não toma dano. Então eu só vou testar isso aqui mesmo, pode ser um negócio meio óbvio, mas é só pra gente ter certeza, né, e não construir tudo à toa. Então esse aqui é só um trampolim de testes, hein, ó, vou cair ali e vamos ver se a gente vai tomar dano ou não, hein? Beleza, não tomei dano, isso é ótimo, mano, excelente. Então é só pegar aqui esses blocos de novo, então a gente já sabe que se eu fizer um trampolim e eu cair lá de cima, eu não vou tomar dano, né, se eu cair, no caso, em um bloco de slime. Então agora é a hora da gente colocar as mãos na massa, pessoal, e construir esse gigantesco pula-pula, né? Então, ó, vou pegar tudo que eu tiver de slime aqui, eu já peguei no caso, né, então eu vou fazer aqui o máximo de blocos de slime possível pra gente. Então olha só, vamos pegar aqui mais slime, mais slime, mano, vai ser muito grande isso aqui, cara, sério, vai ser muito grande. Eu não sei se eu vou usar todos os slimes, porque o que importa, na verdade, que eu falo de grande, é a altura onde a gente vai pular. Então eu vou fazer uma base mesmo de slime, não vai ser tão grande a base, mas até onde a gente vai subir vai ser realmente bem alto. Aqui eu tenho umas lãs que talvez eu utilize em breve pra fazer alguns carpetes, não sei, vou pensar ainda. Agora eu preciso de madeira, vamos pegar aqui todas as madeiras que eu tenho, porque eu vou subir o máximo que der, pessoal, sério, o máximo que der mesmo. Vou pegar aqui escada também, a gente já tem bastante coisa, né? Eu acho que já tem o suficiente, né, mano? Acho que já dá pra gente subir até onde a gente quiser aqui, né? Agora é só a gente escolher um lugar legal pra construir esse pula-pula, né, mano? Ó, eu acho que aqui é legal, tem um mar do lado, né, bem bonitinho até, vamos construir aqui, pessoal. Vou começar agora a subir, então, aqui uma torre giga... Calma, 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 eu já ia me esquecendo de uma coisa, a gente vai... Eita, o que é isso aqui? Mano, tem uma base aqui da vila, olha só que da hora. Nunca tinha reparado nisso, mano, mas enfim. Primeiro tem que colocar aqui, claro, uns pula-pula já, né, mano? Porque a gente vai ter que descer de algum jeito depois. Então eu já vou colocar aqui alguns trampolins, porque assim a gente chegar lá em cima a gente já pula aqui, né? Não precisa descer de novo, que não vai ter nem como eu descer, pra ser sincero. Então, ó, vamos fazer aqui o máximo que der com esses blocos aqui que eu conseguir. Ai, meu Deus, calma, vamos colocar aqui, 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 aqui... E beleza, dá pra colocar mais... Opa, calma aí, mais três blocos. Então eu vou colocar aqui. Acho que tá bom, cara, esse tamanho tá ótimo. Só de ficar aqui em cima, eu já meio que fico pulando, ó, mano. É um negócio bem estranho. Se você pular uma vez, você vai ficar pulando um bom tempo, né? O que tá acontecendo aqui com esses negócios? Tá, tá normal. Beleza, então agora eu vou começar já a colocar umas escadinhas, só pra gente subir até onde a gente tinha chegado. E agora eu vou começar a subir de verdade, pessoal. A gente vai subir muito alto aqui, hein? Já vou colocar bloco... Olha só, já tá alto, mano. Já tá maior do que aquele, pelo menos, que a gente fez. Eu acho que se a gente cair nesse trampolim daqui de onde a gente tá, a gente já vai ficar pulando por um bom tempo. Porém, isso aqui não é alto, mano. Aqui onde a gente tá não é tão alto ainda. Eu quero subir muito mais alto que isso. Então, mano, vamos subir. Vamos ficar subindo, mano. Vamos subir muito alto, cara. Olha isso aqui. Já tô vendo... Já tô tendo uma visão muito maior aqui do nosso mundo. Olha isso. Já tá pra ver o mar. Meu Deus, já tô ficando com medo de altura. Eu já tô ficando com medo de altura. Tenho que admitir aí pra vocês, hein? Então, ó, vamos subir. E, mano, o meu medo é eu sem querer cair pro lado errado, né? Cair pra onde não tem slime. Aí, meu amigo, já era pra mim, né, mano? Deixa eu ver em que camada a gente tá aqui. Olha só, a gente já tá... Mano, a gente já tá alto pra caramba, pessoal. 138 já... Mano, mais de 100 blocos de altura a gente já tá, hein? Então, ó, vamos continuar colocando, ó. 148, 150 agora. Mano, a gente tá muito, mas muito alto. Olha isso! Mano, eu consigo ver tudo daqui de cima, pessoal. Que medo. Mano, que agonia. Nossa, em terceira pessoa eu fico com mais medo. Cara, eu tô com muito medo de apertar pra ir pra frente, soltar o shift aqui sem querer, que vocês não têm ideia, pessoal. Mano, olha onde a gente tá! E se eu errar esse pulo? Mano, eu vou errar esse pulo. Eu tô sentindo isso, mano. Eu tô sentindo. A gente vai errar o pulo. Não sei por quê. A gente já tá agora em quase 200 blocos de altura. Olha só, vamos chegar... Ah, beleza! Chegamos na altura máxima, pessoal. Aqui é o limite, que no caso é 197 blocos de altura. Ó, não tem mais como a gente colocar... Ah, não, tem sim! Eu pensei que eu tinha chegado no limite, porque eu não tava conseguindo colocar. Acho que é porque acabou mesmo meus blocos, né? Eu sou meio burro. Mas, enfim. Acabou o meu slot de blocos, só que eu tenho muito ainda. Cara, a gente tá muito alto, pessoal. Caraca, eu tô... Mano, o mundo tá gigante. Eu vou até aumentar aqui a renderização, pra gente conseguir ver mais ainda do mundo, né, mano? Vamos colocar uma renderização alta, porque a gente vai conseguir ver, tipo, tudo, mano. Tudo que o mapa tem a nos oferecer aqui. Então, a gente já tá na camada, ó, 227 agora. Mais de 200 blocos de altura, né? Quase 250 blocos já de altura. Cara, isso aqui tá muito alto. Eu acho que não tem limite de altura, pra ser sincero. A gente já tá nas nuvens, se tivesse nuvem, né? Não tô vendo nenhuma nuvem aqui. Pelo menos não desse lado. Aqui, ó. Aqui tem algumas nuvens pra trás, pelo menos de mim, né? Então, enfim, a gente já tá na altura das nuvens, praticamente, cara. Meu Deus do céu. Mais alto, né, que as nuvens. Ah, agora sim, pessoal. A gente chegou no limite de altura. Ó, apareceu ali. Limite de altura é de 256 blocos. Então, a gente chegou no nível máximo, cara. Ai, meu Deus do céu. Olha onde a gente tá. Mano, olha isso. Eu tô sem shift. Agora é perigoso. Eu tô sem shift aqui em cima. Olha o mundo. A gente consegue ver tudo, mano. A gente tá no topo do mundo, nas nuvens. E ali embaixo... Nossa, cara, eu vou vir no shift. Está o trampolim, mano. Agora é a hora da gente pular, mano. Isso aqui, eu não sei. Será que a gente vai ser lançado pro sol, véi? Meu Deus. Vamos pular então, pessoal. Olha isso. É um... Ai, caraca, que medo. É dois... Deixa eu apertar F1 pra vocês erem melhor. É três e... É agora, pessoal. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus, calma. Eu vou cair errado, mano. Quer ver que eu vou cair errado? Eu vou cair errado. Mano do céu. Caraca, eu fui lançado muito alto. Eu fui lançado muito alto, cara. Acho que a gente chegou quase na metade disso aqui. Mano do céu. Calma, calma, calma. Que isso aqui não tá... Nossa, eu tomei dano agora que eu caí. Calma aí, pessoal. Calma aí. Eu vou tentar fazer agora. Vamos decorar agora o nosso trampolim. Agora que ele tá pronto. Eu vou subir de novo. Vou pegar um impulso agora ali em cima. Pra gente ser lançado ainda mais alto, né? Eu quero fazer uns testes. A gente vai pular com a azelitra. Vamos fazer uns testes da hora com isso aqui. Vamos pegar umas lãs aqui. Não sei porque eu tô pegando tanta lã, né? Mas, enfim. Vamos pegar a lã preta e vamos fazer carpetes. E também vamos... Tá, acho que tá ótimo. Já tenho bastante carpete. Vamos lá e vamos decorar esse nosso trampolim, né, mano? Porque ele tá muito da hora. Sério, ele tá muito da hora. Outra coisa que eu quero fazer é colocar pistão embaixo desses slimes. Porque eu acho que aí ele vai funcionar melhor ainda. Não sei. Eu vou ver se eu consigo fazer em breve, né, mano? Ó, vamos colocar isso aqui aqui. Quebra isso aqui. Só pra gente ter uma noção ali de cima da onde a gente tá pulando, né? Que não dá nem pra ver direito isso aqui. Mas agora que tá verde, né, ó, verde... Agora que tá azul, no caso, né, não verde mais, vai ficar melhor pra gente ver. Então, ó, vamos colocar bloco aqui. E vai... Mano, vai ficar muito da hora. Olha só. Vamos colocar isso aqui aqui. Beleza, tá preenchido. Agora tá aparecendo mais um trampolim, né, pessoal? Então agora é só a gente colocando escadinha até chegar no bloco de número 256. O que vai demorar muito. Pessoal, já tô aqui em cima novamente. Coloquei escadinha em tudo aqui. Eu tava pensando em colocar pistão no trampolim. Só que aí eu pensei que, na verdade, isso não vai dar muito certo. Porque, afinal, se a gente colocar pistão, não vai ser mais um trampolim normal, né? Um trampolim natural, digamos assim, do jogo, né? Porque a gente vai modificar tudo com redstone e não vai dar muito certo. Então eu vou deixar, por enquanto, ele assim. E a gente vai fazer agora uns testes, hein, pessoal? Primeiro agora, né, que eu vou só tá pulando novamente ali embaixo. E vamos ver. Agora eu vou dar um impulso aqui. E vamos nessa, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Caraca, eu tô meio perdido, mano. Será que eu vou conseguir? Mano, por pouco eu não caí ali. Olha a altura que a gente foi, mano. A gente foi muito alto até, hein? A gente foi alto pra caramba até. Então agora eu vou tá voltando ali na minha casa. Vou no meu baú de espada e vou pegar uma azelitra. Pra gente conseguir, né? Tá vendo se dá alguma diferença se a gente pular com ela. Vamos entrar aqui na minha casa, então. E, pessoal, claro que eu não vou deixar uma azelitra guardada aqui num baú de espada, né, mano? Eu falei que eu guardei no baú de espada. Porque, senão, esses aldeão, ó. Vocês tão vendo, ó. Que tem um monte de aldeão aqui. Eles vão ouvir tudo e vão querer roubar a minha azelitra. Então, só vocês vão saber a minha passagem secreta aqui. Então, olha só, eu vou quebrar esse bloco e vocês vão ter uma surpresa, mano. É aqui onde eu guardo as coisas mais valiosas. E até agora eu só tenho isso aqui, né, mano? Que é a asa elitra, mano. Ó, vamos tampar agora aqui pra ninguém ver. Ó, deixa eu ver os villagers. Tá, eles não viram. Beleza. Vamos sair daqui, então. E agora vamos subir ele. Olha, meu Deus. Tá, não tem nada na minha mão. É só um baú. É só um baú, mano. Esses villagers, eles são tudo bandidos, cara. Sério, são landrão alguns deles, né? Não todos. Mas alguns ficam só olhando, assim, pra ver o que a gente tem. E vai lá roubar depois o nosso baú. A gente não pode confiar nesses caras, não. Vamos tá subindo agora ali em cima. E eu vou testar com a asa elitra pra ver se a gente consegue planar com ela. Ou fazer alguma coisa diferente. Tô bem curioso pra saber qual vai ser o resultado disso aqui. Já tô aqui em cima, então. Demora muito pra subir isso aqui. Vocês não têm noção. É muito alto, galera. Olha só o tamanho da vila. Tipo, ele... É do tamanho dessa asa, mano. Se a gente for comparar. Sério, olha isso aqui. É do tamanho de um bloco, né? Olha isso. O bloco é maior, mano. Na moral, joguei um bloco ali. Ele não chegou no chão ainda. Caraca, tá? Enfim, a gente tá aqui em cima já. Vou equipar a asa elitra. Tamo com a asa agora. Mano, agora, pessoal. Agora é o teste final. A gente vai se jogar daqui de cima. No trampolim ali embaixo com uma asa elitra, né, mano? E vamos ver o que vai acontecer com isso aqui, então, hein? Ó, vamos lá. Vamos pular. Pulei. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Plana. Meu Deus do céu. Tô indo de cabeça. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Sério, isso? Eu caí de cabeça aqui, velho. Meu Deus, eu vou subir ali de novo. Eu quero fazer esse teste. Eu acho que não deu muito certo. Novamente, tô aqui em cima. E, pessoal, agora sim é o grande teste final. A gente vai se jogar naquele trampolim ali embaixo com uma asa elitra. E vamos ver o que acontece, hein, mano? Então, no três eu vou pular. É um, é dois, é três. E... Meu Deus. É agora. Pessoal, olha isso aqui. Meu Deus, eu tô... Meu Deus, eu caí de cabeça no trampolim. Caraca. Calma. Não aconteceu nada. Pessoal, eu não tô entendendo isso. Eu não tô entendendo isso. Eu caio de cabeça e não acontece nada. Meio que a asa elitra, ela impede a gente de sair voando. Então, o que eu vou fazer é subir lá em cima de novo. Só que, porém, eu vou com a asa elitra, mas eu não vou planar com ela. Simplesmente, eu vou cair com ela e vamos ver o que acontece. Agora, a gente vai simplesmente se jogar, só que sem ativar, digamos assim, a asa. Ela vai estar equipada. A gente vai se jogar e vamos ver o que acontece, pessoal. Mano, que agonia. Que agonia. Eu não tô vendo nem o trampolim. Agora foi. Agora eu posso planar. Plana, plana. Mano do céu. Agora funcionou da hora esse trampolim, hein, pessoal? Olha só. Olha só que da hora. Agora vamos soltar e... Ah, não. Errei. Eu consegui errar isso aqui. Mano do céu. Agora eu vou tentar cair planando, pessoal. Só que a gente vai girar e o objetivo é cair em cima do trampolim pra gente ver o que acontece, né, mano? Eu vou planar e tentar cair aqui em cima. Olha só, pessoal. A nuvem tá basicamente nos nossos pés, né? A gente tá mais alto do que essa nuvem aqui, por exemplo, mano. Olha isso. Eu vou aproveitar e pular antes que essa nuvem chegue e atrapalhe nossa visão. Então, vamos nessa. É agora, pessoal. A gente vai ter que cair bem em cima do trampolim, hein, mano? Será que isso vai ser possível? É horrível controlar essa asa. É horrível. Simplesmente horrível. Calma aí. Eu tenho que atingir o trampolim. Calma. Não cai mais devagar. Já tapei mais devagar. Vamos cair em cima do trampolim e ver se vai ter algum impulso ou não, né, mano? Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, tô batendo em tudo. A gente tem que cair no trampolim. Ai, cai, 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 cai. Não. Agora deu um pulinho, mano. Ele acabou que deu um pulinho, mas não funcionou. O quê? Eu saí voando. Pessoal, o que acabou de acontecer aqui? Mano do céu. Vocês viram isso? Eu saí conseguir... Mano, com o impulso do trampolim, eu consegui voar. Mano, que negócio da hora. Eu não sabia disso, não, mano. Eu não sabia disso, não, para ser sincero. Vamos aproveitar essa base aqui dos villagers e vamos subir aqui, né, mano? Olha isso que da hora. É uma vila bem diferente. Eu nunca tinha visto uma vila que tinha uma base na água, né? Para nada até, né? Mas você segue aqui e vai dar bem aqui no caminho que leva a vila. Bem interessante isso aqui, né? Mas, pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, então. A gente conseguiu construir esse trampolim, né, mano? Acho que foi o maior salto de trampolim que vocês já viram na vida. A gente decorou o trampolim e fez diversos testes com ele aí. Com azelitra e com várias outras coisas aqui, né? Pulando normal, tentando planar nele. Fez vários testes doidos mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele joinha aqui embaixo que você ainda não deixou. Caso você for novo no canal, não se esqueça também de estar se inscrevendo e de estar ativando o sininho de notificações para sempre receber os vídeos novos, beleza? Me segue lá no Twitter e no Instagram, porque por lá eu estou sempre conversando com vocês. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!